O ritmo frenético da modernidade criou uma rede de pessoas estressadas. O estresse é um companheiro indesejável e é muito difícil escapar das garras desse inimigo invisível. Eu sou um pouquinho estressado, mas não sabia que era o povo mais estressado do mundo, não. Eu não tenho paciência, na verdade. Então, sem paciência, estresse total. E os brasileiros estão mesmo estressados. O Brasil é o segundo país no ranking do estresse, ficando atrás apenas do Japão. E se você andar pela rua e perguntar para a população o que estressa, as respostas são as mais variadas. Mas agora mesmo eu desci do metrô, sabe o que eu reparei? Cheiro de xixi. Infelizmente, estresse. Condução, violência, muita coisa, entendeu? Devido à falta de segurança que a gente tem, também devido às dificuldades financeiras, né? A economia, ela não está ainda estável, tem inflação. Assistir o jornal é que você se estressa, né? Principalmente com notícia política. Mas tem umas outras notícias que vão deixar a gente mais estressado. E uma delas é a conservação pública. O estresse pode ter um caráter positivo, pois mantém o corpo em alerta e pronto para a ação. Mas assim que ele ultrapassa esta fase, a coisa pode começar a se complicar. A segunda etapa do estresse é a de resistência. Aí os sintomas são bem diferentes. Se a pessoa não cuidar, ela passa para a terceira fase do estresse, que é a fase quase exaustão. Os sintomas já modificam. Hipertensão, problemas de tontura, o problema dermatológico aumenta, hipertensão. E quanto maior o nível de estresse, mais graves são os sintomas. Os problemas são mais graves. É a última fase. Tem depressão, problemas cardíacos, tontura, desmaios. São comuns nessa fase. De acordo com este psicólogo, o estresse pode levar até mesmo à morte. Então o estresse existe no mundo inteiro. Inclusive a Organização Mundial de Saúde declarou que 50% das mortes no mundo hoje estão relacionadas de uma forma ou de outra com o estresse. Por isso, a receita para uma vida menos estressada não é muito diferente daquela velha conhecida de todo mundo. Alimentação saudável, prática de exercício físico e um uso de técnicas para controlar o nervosismo do dia a dia. Se o que te causa o estresse é um bem material, como um computador, um telefone celular, troca. Troca o computador, se a gente faz do celular, deixa de ser um estressor para você. Agora, se o estressor for o chefe do trabalho, for sua esposa ou for um filho, você tem que aprender a conviver com essas pessoas. Você não pode simplesmente trocar a sua esposa como troca um aparelho de telefone celular. Tchau, tchau. Tchau, tchau.